Tava tão bom que eu nem vi que faltava um minuto para voltar, mas todo mundo chega, todo mundo vai estar conosco aqui nessa primeira hora aí de Ferréz, vamos trocar mais uma ideia, mais um tempo, vai ser muito bom, sensacional e vamos colar conosco aqui porque ele está chegando de lá e a gente vai trocar essa ideia. Gente, vamos chegar, vamos chegar. Ô Ferréz, na realidade acabou aquela hora de live, vão ser duas lives que eu vou mandar para vocês, você vai ter que lançar parte 1 e parte 2, que nem Brasília Periferia. Brasília Periferia é parte 2. E Gato Preto falava disso e eu queria falar das cenas, né, mano, da ONG, já vi, da Interferência, tem as fotos de vários escritores, tem cenas, né, nossas, não todos estão vivos, mas tem homenagem, como é que é isso, mano? É o moleque ver, porque você já sabe daquilo ali, é para o moleque ver, é para o moleque se interessar, para o moleque perguntar, para quem não conhece o que é isso. Ó, veja só, quando eu montei o Interferência, eu comecei sozinho dando aula para os moleques ali na comunidade do Jardim Comercial, né? Era um projeto, quando eu voltei, eu voltei da Alemanha, eu vi uma casa aberta na Alemanha com os livros e umas pessoas lendo, e eu perguntei para a tradutora minha na época, que estava traduzindo meus livros na Alemanha, eu falei, o que é isso aí? Ela falou, isso aqui é um espaço de leitura. Eu falei, mas é uma casa particular? Ela falou, é uma casa particular, a pessoa abriu e deixa para as pessoas ficarem lendo os livros. Eu falei, nossa, como é fácil fazer uma biblioteca? Chegar no Brasil, vamos fazer essa porra aí, mano. Vou abrir uma casa e vou deixar as pessoas ficarem lendo lá dentro. E aí eu voltei e tive a ideia de criar o Interferência, de interferir mesmo na vida dos outros, sabe? Interferir mesmo na vida. Eu vi as crianças nos bares ali, e tem mais uma coisa do hip hop, que a gente tem um discurso que é muito bom, mas eu queria na prática fazer alguma mudança, sabe? Falei, mano, eu vou fazer uma mudança na prática mesmo, uma matemática na prática. E aí eu abri a ONG, comecei a dar aula, toda sexta-feira, todo sábado, e depois eu treinei uma professora para dar aula, ela começou a fazer faculdade, virou pedagoga, a tia Nisse. E aí eu falei, agora vamos evoluir esse projeto. Aí veio a Laís, veio os outros educadores juntos, a tia Ana, a Tereza, que veio fazer almoço para a gente. E, rapaz, me deu um trabalho ter que organizar, porque é uma empresa, né? Tem que ter contabilidade, tem que ter entrada e saída de caixa, tem que comprar. Aí a gente começou a dar almoço, hoje a gente dá 100 almoços por dia, tá ligado? Então, é muita coisa que você tem que fazer, mas no final eu me senti completo, porque eu falei, meu, agora sim eu estou fazendo algo além do discurso. Eu estou fazendo na prática, porque os nossos livros, as nossas músicas, elas mudam vidas, a gente sabe. Só que a gente não vê ali sendo realizado. E com a criança da ONG, eu vejo diretamente. Cada dia eu vou vendo aquela criança mais gordinha, cada dia eu vou vendo aquela criança melhor, mais educada. Eu vejo o pai dela me agradecendo pelo que a gente está fazendo. Então, é um trabalho muito bom. Hoje a gente tem 11 profissionais envolvidos na ONG Interferência. A gente tem cento e poucas crianças lá dentro, as 102 agora. A gente distribui 80 cestas básicas por mês para os pais dessas crianças. E a gente tem outras ONGs coligadas que nós fazemos trabalhos complementares com a família. Então, além de trabalhar a criança, a gente trabalha a família também. Por exemplo, a gente tem uma ONG, que é o Projeto Sonhar, que se a criança tem um familiar com um problema de dependência química, a gente está trabalhando a criança dentro da ONG e o familiar dela está trabalhando a dependência química dentro do Projeto Sonhar. A gente tem tutores, a gente tem psicólogos, psiquiatras que atendem os pais. Muitas vezes a criança apanha. Não adianta você ir lá e querer bater no pai. Você tem que tratar o pai, que também apanhou muito, sofreu muito na vida. Então, é um trabalho de resgate, mas é um trabalho que me dá muito. Eu não dou nada, cara. Eu ganho muito, porque eu chego na ONG e as crianças vêm me abraçar e eu levo toda aquela energia comigo, sabe? Eu até falo que eu chego com 130 quilos e saio com 140. E tanto abraço, tanta coisa boa. E para quem não participa de um projeto social, Rafa, vá participar. Porque um tempo como esse prova de que nós não somos nada. Nós só estamos aqui na Terra para poder fortificar o outro. E fortificar com palavras é muito bom, mas com ações também é impressionante. Sensacional, Ferréis. Parabéns. A Thaís, da Onda Sul, está aí. Ela está... Nossa, meu amor de frio. Minha vida foi muito obrigada. E é bom. O povo te segue, Ferréis. Isso é muito bom. Ferréis, a gente vê o quê? A literatura te apresentou o hip-hop. O hip-hop te apresenta várias possibilidades. Você viaja o mundo. E você conhece coisas. Você fala, vou trazer isso para cá. E hoje, eu vou perguntar para você. O hip-hop que te impressionou, que te trouxe, ele continua vivo? Como é que você vê hoje as perspectivas da nossa geração, da minha geração, que você aprendeu a gostar, a se identificar? E essa geração que a gente tem hoje, né? Eu digo até, sabe, muitas vezes as pessoas acham, poxa, Gog, mas eu falei, não, mas temos que falar. A gente tem sempre que lembrar que o rap é diáspora negra, é música negra, independente da cor de quem cante. Mas, segundo, nós temos que falar assim, que, poxa, a gente não pode ter uma música que tem que ter cota para quem começou a cantar esse bagulho, sabe? Parece que hoje, no hip-hop, a gente tem cota para preto. E isso me incomoda um pouco. E não é choro de perdedor, não, mano. Porque nós somos vitoriosos, nós somos uma geração que trouxe tudo para cá. Nós não somos guardinhas. Eu estou falando isso da minha geração. Estou trabalhando, vejo muita gente magoada, aposentada ali, compulsoriamente, tá ligado? Os caras que pararam, que estão com a mágoa. A gente sabe que teve erros de estratégia, mas você sabe também que a gente sempre avisou, não confie no mercado, né, mano? Os caras confiaram no mercado fonográfico. Mesmo sendo independente, ele copia, né, mano? E eu queria saber se esse rap ainda te apaixona, se esse rap ainda te traz o Ferréis, traz aquela estrutura que te colocou tão lado a lado da gente, mano. Ó, Gog, eu não quero ser o dono da verdade de forma nenhuma, mas a minha experiência para mim serviu. E quem seguiu um pouquinho os passos da autogestão, tá aí trabalhando e tá aí lutando. Eu acho que tudo nessa vida é o que você se propõe. Tem gente que se propôs a ficar rica, mas não tinha capacidade de ficar rica e não ficou e se frustrou. Tem gente que tinha vontade de fazer um legado e tá construindo um legado e tá satisfeito com o legado que tá construindo, né? Outros não conseguiram fazer o legado também. É tudo o que a gente se propõe. Quando eu surgi, eu surgi fazendo fanzines. Então, não tinha internet. Eu tive que me adaptar à internet. Me adaptei tarde também. Mas outros se adaptaram muito mais tarde. E outros ainda nem se adaptaram. Então, assim, a pessoa que é artista, ela tem que entender que ela tem que viver como artista. Eu conheci milhares, e você também, de pessoas que são artistas de final de semana. Ele é rapper no sábado. De segunda a sexta, o cara trabalha e tem que trabalhar. Não tô falando que não tem que trabalhar. Ele trabalha e tal. Mas ele não leva com ele a carreira. Ele não posta, ele não faz vídeo, ele não trabalha a letra. Ele só é rapper no sábado. Eu conheci milhares de pessoas que eram escritoras que eram escritor só de final de semana também, ou só de férias. Tirava férias em dezembro e era escritor. Aí ia lançar livro e tal. Depois voltava pra rotina. Eu nunca fui empregado de ninguém. Eu estava empregado. Eu trabalhava na padaria, eu era um escritor trabalhando na padaria. Eu trabalhava no açougue, eu era um escritor trabalhando no açougue. Eu sempre falei pra todo mundo, eu sou escritor. Eu só tô nessa situação aqui de lavar roupa, ou de lavar um piso, ou lavar um frio de leite, ou de servir um McDonald's aqui no shopping, porque eu tô bancando a minha carreira. E é isso que as pessoas têm que entender. Se ela quer ser artista, ela tem que ser artista em período integral. Ela tem que ser gentil de período integral. O cara que te atende na porta de um shopping, ele é o cara que pode ser o cara que ouve a sua música. Então, você não é só artista quando você tá no palco. Você é artista em tempo integral. Você tem uma ideologia, você tem que defender ela. E as pessoas abrem mão disso muito fácil. E depois reclamam também. Então, isso aí eu não concordo. Sabe? Agora, esse novo rap. Os meus amigos falam, ó, você tem que ouvir rap de tal cara. Aí eu vou lá, vejo o cara tomando leitininho dele, tomando Nutella, né? Tirando a fraldinha, dizendo pra mãe, mãe, vou gravar agora. Pode? A mãe pode, filho? Usa a mansão aí pra você gravar. Aí o arrombado vai lá e grava o rap. Eu vou lá ouvir aquele rap. Certo? Aí, depois eu tenho que ouvir Sistema Negro, Consciência Humana, GOG, pra poder desintoxicar daquele rap que não me diz nada, mano. Sabe? Vou te falar, desculpa quem tá ouvindo, rap de pau mole. Rap de pau mole. Rap de cara que não tem tesão pelo que faz, tá ligado? Esses rap de amor que o cara fica, não sei o que, nada, cheio de efeito, entendeu? Esses caras não têm sofrimento nem bagagem pra fazer rap nacional. Vai fazer outra coisa. Quando o cara fala pra mim, não, irmão, o movimento é de todo mundo. É de todo mundo, mas você fez o que pelo movimento? Você andou na estrada de barro quando precisou? Você tá junto na comunidade quando ela precisa? Entendeu? Ou você só tá usando o nome do bairro quando você quer e não faz nada pelo bairro. Entendeu? O bairro é só um nome que você usa numa rima. Então, essa porra não é joguinho de palavra cruzada, não. Nós estamos dentro de um movimento que mexe com vidas de pessoas. O que você vai falar no seu rap, no que você faz dentro de uma postura numa live, o que você faz dentro de um texto, de um livro, você impacta vidas. Assim como o funk tá destruindo milhares de vidas hoje e as pessoas, não, mas tem um funk do bem também. Então, vai ouvir aquele a favela no meu lugar e ser feliz. Só ouve aquele. Só tem aquele. do bem. O resto, tudo que eu ouço é um funk negativo, um funk que prega droga, um funk que destrói tudo que o rap nacional tentou construir. E pra isso, a Globo deu espaço. Pra isso, a Record deu espaço, que é uma rede evangélica, hein? Deu espaço pro cara fazer a dança do passinho. Sabe por quê, Gog? É melhor ter um favelado rebolando, sem postura, do que ter um favelado exigindo direitos numa música. Então, a mídia, ela legitimou o funk desde o começo porque era benefício pra ela pegar aquele monte de mentes vazias e encher com o que ela quiser. Ela falou, agora sim, os favelados estão do jeito que eu quero. Coloca eles sem camisa, rebolando no palco, descendo do escorregador. Lembra do programa da Regina Casé? Aquele monte de faveladinho descendo do escorregador e rebolando? É só puxar na internet. Ela abriu o programa desse jeito, né? Você pega o programa da Ana Maria Braga, abriu o programa dela passando funk. Quando, em algum programa da Globo, abriu, ou de outra emissora, abriu tocando rap nacional. Nunca foi interessante pra cultura nacional o que a gente tem a dizer. Legitimar o povo, contar a nossa própria história, trazer autoestima, trazer orgulho de ter pertencimento a uma cultura negra, nunca foi orgulho e nunca foi motivo da mídia dar espaço. Então, pra esse rap branco azedo, que é os White Stripes, que eu chamo, eu chamo de White Stripes, tá ligado? Pra quem não conhece a banda White Stripes, vai pesquisar. É uma banda que tem um cara branco, que é o Jack White, e tem a irmã dele, entendeu? E aí os caras pegam todas as bases de movimento negro e usam na banda White Stripes e cantam no mundo inteiro. Tem reconhecimento usando as bases pesadas dos negros. Então, essas bandas White Stripes aí, eu não valorizo, não legitimo, não compro CD e não entrevisto, não chamo pra espaço, não dou espaço mesmo, tá ligado? Ah, mas o cara ali, mano, pô, ele não tem culpa de ter nascido branco, então eu tenho culpa de ter nascido na quebrada café com leite, é culpa minha, certo? E a questão de cor, ela tá ligada ao poder financeiro, Goberman. As pessoas têm que entender isso, porque um cara preto, rico, ele até passa por não preto, mas um cara branco, tá ligado? rico, ele não consegue passar por preto dentro do hip hop, não dá pra enfiar na nossa guela, velho, entendeu? Mas ele é mais chamado pra participar de programas, obrigado, ele é mais chamado pra participar de eventos, você quer um exemplo? Vou falar um exemplo, porque eu não tenho medo de falar o nome, desculpa, não precisa concordar, mas o Fábio Brasa, todo lugar que eu fui gravar, toda emissora que eu fui gravar, falou, você conhece o Fábio Brasa? Ele estava aqui semana passada, ele é muito legal, então eles já tem um rapper branco, Gasparzinho deles, pra poder levar nos lugares, entendeu? O rap engraçado, o rap sorridente, sabe por quê? Porque o Gaspar dos África Brasil não vai sorrir tanto, porque o Gaspar dos África Brasil vai falar de zumbi dos Palmares, vai falar de ideologia, vai cutucar a onça com vara curta, então não vão levar o Gaspar, vão levar quem? Os outros meninos do Raikais, porque eles são legais, ele está falando de emagrecimento, o outro está falando de não sei o que, então, porra, é muito mais vendável, entendeu? Aí eu só me estranho com a favela, a favela abrir espaço por Raikais e não chamar uma 286, não chamar uma facção central, não chamar, e aí pagam o show do Raikais, entendeu? Raikais, tem que comer, nada contra vocês, vocês até usaram o meu boné, da hora, vocês têm uma amizade com o Maurício, da hora também, participar do CD do Mano, da hora, tudo da hora, só que é o seguinte, irmão, a gente tem que entender que a gente está num movimento que luta por direitos humanos, a gente está num movimento de engajamento, a gente está numa guerra agora e morrendo gente todo dia, eu não vi ninguém desses rappers branco levantar a bandeira e vir na quebrada da cesta básica, eu não vi, sabe o que eu estou vendo? Cara do rap, tá ligado? Rapper que não está fazendo nem show, que está fodido, desempregado e está juntando putz merda. Então, gente, pesadão, pesadão total, Ferréz, pesado, vamos ouvir Ferréz, vou buscar ele aqui, caiu a conexão, vamos buscar a Ferréz, pesado, voltou? Ferréz, então tem gente, tem rapper desempregado entregando cesta básica. Porra, mano, eu tenho casos aqui dentro da Zona Sul de rappers que não tem show há muito tempo, de cara da literatura também e o cara está... Mano, eu tenho um papel dos caras mais imundos, que é os caras que estão fazendo correr junto com nós arrecadando cesta básica, que os caras estão pegando carona, irmão, com outro carro para poder pegar cesta básica. É a gente dividindo o pouco que tem. Então, assim, tem muito cara que está comentando a questão do Fábio Braza. Deixa eu deixar bem claro, não estou questionando se ele é bom de rimador, se ele é bom na rima ou não, isso não questiono. Eu não sou crítico literário e não sou crítico de rap. Eu só estou dizendo que cada rapper branco, rico, classe média, que vocês viabilizam, vocês inviabilizam milhares de caras pretos da comunidade. É isso que eu estou dizendo. Eu conheço vários grupos de comunidade, vários caras pretos que não têm espaço e nunca vai ter, porque o espaço está garantido para a cota branca. Pode? Tá certo. Ferreira, o Fábio Braza participou juntamente com o Renan agora em Mática na Prática, parte 2. Um cara sensacional, trocou uma ideia. E eu tenho que colocar isso, porque a gente conversou sobre isso, foi um dos temas que eu falei para ele. Ele fez uma música chamada um videoclipe, o Flow de Tiga, uma cena assim, o Flowzinho de Tiga, em que ele fez umas encenações que não ficou legal. E eu troquei uma ideia com ele e ele falou, poxa, Gorg, antes de colocar, eu praticamente falei para as pessoas que estavam na produção, não, eu não quero lançar isso. Eu falei, mano, mas não é nem que você não queira lançar isso, você não tinha que gravar isso. Isso você não podia gravar, você podia guardar para você. E sabe, virou a brincadeira. Agora, ele sofreu de chorar os três dias por isso, trocando ideia, a gente conversou. Então, é um parceiro que a gente não quer de nenhuma forma, como o Ferreira falou, a gente não quer expor, mas a gente tem que discutir o tema, gente. Não é falar mal. Não, não é falar mal, não. Você tira o nome e você tem ainda o... Você tem equação para você resolver. É uma matemática. Qual o resultado disso? Porque espaço é coisa física. Se você tem, se você pega, tem um espaço, você coloca um branco, o preto não vai. Se você coloca com o cara do centro, a favela não vai. É isso que eu quero dizer. que espaços não são inviabilizados, nós somos invisibilizados nos espaços porque somos invisíveis. É essa a cena que o Ferreira está colocando. Então, aí você pega, vamos pegar o Nocivo Shomon. Nocivo Shomon é branco, certo? É mais branco do que negro. Aí você pega a postura do Nocivo Shomon, todo o clipe ele chama uma pá de rapper, apresentou um monte de gente, ele dividiu o que não tinha. Por mais problemático que ele seja, certo? Que é um menininho problema no Nocivo, mas ele está dividindo o que ele não tem. Ele pegou um canal grande, que o canal do Nocivo tem mais de 500 mil views, 500 mil inscritos, e ele está dividindo quantos rappers. Todo mês ele apresenta o novo rapper, mano. Essa bondade não tem nesses caras. E não... A gente também tem uns caras de alto escalão aí que, apesar de ser negro, não traz ninguém. É sempre os caras, é vedado para os caras, todo o dinheiro do mundo tem que ser para os caras. Então, a gente tem que parar de hipocrisia agora, tá ligado? A verdade é essa. Tem mano que os caras... O cara admira, Gabriel Pensador nunca trouxe ninguém. Um cara que veio para explorar o tema, tá ligado? Um cara que vive a margem do rap há muitos anos. Um cachê, um cachê do Gabriel Pensador, um cachê só, salvaria de 10 moleques dentro da quebrada durante 10 anos, rapaz. Essa é a verdade. E o cara usa a nossa letra, usa a nossa influência, usa a cultura do rap e aí passa batido. Sabe por quê? Porque a gente tem um complexo de não bater em patrão, cara que tem cara de patrão. A gente tem complexo de fazer isso. Dos nossos a gente bate, mas dos outros não. Então, como eu também não vivo desse cenário, eu não vivo desses caras, eu nunca quis viver, eu posso te falar tranquilamente, mano, que esses caras estão... São os Elvis Presley do Brasil. Esses caras são os Elvis Presley. Não vou dizer, como eu estava falando, o próprio Fábio Braza não chega nesse nível, mas o Gabriel, velho, é o Elvis Presley do Brasil há muito tempo, mano. É uma pá de negro que fez a cultura para o cara poder estar ali na Gozolândia. Essa é a verdade. Gente, é o seguinte, nós estamos aqui com o escritor, com o romancista Ferréz. E o Ferréz, a gente já conhece o Ferréz, o Ferréz é pesado, como ele falou, ele não sabe, ele fala, e a gente, muita gente não está acostumada, com pessoas que realmente, sabe, na bolinha do zói, troca a ideia. eu, em nenhum momento, até agora, eu sou um cara que eu tenho um discernimento razoável, o Ferréz não falou mal de ninguém, ele falou mal de uma estrutura. Se você pegar e tirar o Fábio Braza, se você tira o Racais, outro vai preencher. Ele está falando de um racismo, de um racismo estrutural, cultural, no Brasil, que passa séculos e séculos, amém. Entendeu? É isso que a gente está colocando. E isso precisa ser falado. O rock and roll já foi preto. O rock é preto. E ninguém acredita que o rock é preto porque não falaram nada e os caras foram tomando conta e acabou. Então, e aí virou, aí o que acontece? Ninguém fala nada, os próprios caras altos do rap legitima e a gente tem aí grupos importantíssimos no rap jogados de escanteio. Aí nós temos que falar isso. Esses grupos não têm tanto acesso na mídia, as pessoas não vão atrás desses grupos, eles não têm espaço para trabalhar. Agora é por quê? Não, porque os caras não estão fazendo o corre certo. Não, irmão. É porque esse espaço foi tomado. O espaço do nicho rap, ele também foi tomado. Ele também foi compartilhado. O espaço da literatura marginal, eles tentaram fazer isso agora. Lançaram um autor de Cachos Loiros, o Giovanni Martins. Não, é da favela. Aí foram perguntar sobre a violência. Não quero falar sobre violência. Pera aí, irmão. Você está no Brasil escrevendo um livro sobre favela com Cachos Loiros apresentado por uma grande editora e você não quer falar de violência? Pô, nosso povo está morrendo na violência todos os dias. Então, olha como na literatura marginal também tem isso. Não se engana. Até na literatura marginal os caras tentaram encaixar outros autores que estejam mais no nível. E, ó, Gog, tem uma curva. Tem uma curva que você pega ela e nunca mais você volta. você pegou essa curva um tempo atrás quando você conseguiu ser mais enfático, ser mais militante, apontando os problemas desse país. Eu peguei essa curva quando eu lancei o Manual Prático do Ódio que eu fiz os caras roubar um banco. Então, você mexeu com o banco e eu peguei a curva também. Esses rappers que eu estou falando que estão na postura de ser engraçado, de fazer videoclipe para legal, esses caras nunca vão pegar essa curva. Não se engane, eles sabem onde é a curva. Eles sabem onde o assunto do menino de rua tem que entrar, mas eles não vão entrar nessa curva. Eles não vão pagar esse preço. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque eu vou levantar amanhã para vender camiseta. Você vai levantar amanhã para fazer seu trabalho e eles não querem levantar amanhã cedo. Essa é a verdade. Tá certo. Gente, nós estamos aqui com o Ferrez, poeta, escritor, romancista, parceiro. E a gente veio aqui, aqui é na bolinha do Zói a ideia. Então, o GOG convida para ter vida e ter debate. O debate, ele não é necessário que ele tenha consenso. Ninguém veio aqui para consenso. Mas é preciso que saia daqui a reflexão. Você pode discordar do GOG, você pode discordar do Ferrez, você pode concordar com ambos. Isso é o importante. E no jogo da luta da vida, a gente vai perceber quem estava com a ideia mais focada na realidade, sendo que a realidade é algo que se transforma. O que o Ferrez está falando que eu percebo que é óbvio? É que é o seguinte, nós precisamos intervir na realidade desse país para que a cena mude. Da forma, a cultura, por que o governo Bolsonaro, vamos colocar, o Ferrez dando nome, vamos colocar, por que o governo Bolsonaro, o primeiro que ele escolhe para atrasar é o lado cultural? Porque todo governo, todo Estado fascista, ele começa pela cultura, pela inteligência, pela mente, pelos pensantes. Nós temos hoje na Secretaria de Cultura Regina Duarte. Então, tudo isso aí é óbvio e essas coisas não dá para não ser discutidas. O Ferrez deu uma travada. Está me ouvindo, Ferrez? Eu vou ter que voltar. Vamos voltar para encerrar lá. Gente, como eu já imaginava, a entrevista com o Ferrez é polêmica. Todas as vezes que a gente teve mesa de debates, a gente trocou essa ideia e a ideia vem à tona. Eu queria falar para as pessoas de pele clara que estão na live, isso não é uma discussão que envolve racismo ao contrário. O que a gente quer dizer é que, historicamente, essas posições e tudo que a gente inventa, depois vira sucesso e a gente não toma conta mais da empresa. a gente não toma conta da empresa. E é isso que a gente está falando. Por problemas nossos, sim, mas por problemas de um Estado, de um Estado das coisas, de uma engenharia que sempre coloca. Racionais já contou, já falou, a facção já falou isso também, de várias formas. Negro e branco pobre se parecem, mas não são iguais. Essa é a real. Então, a gente tem que mudar essa realidade, essa forma de pensar da sociedade para que a gente possa comemorar um dia a mudança disso. Vou chamar o Ferréz agora aqui, tá bom? Para finalizar, gente. Convido a todos aí para que possam seguir o GOG, certo? Aqui nas redes sociais, é arroba GOGpoeta. Os seguidores do GOG podem seguir o Ferréz através do Ferréz Oficial. E a gente segue aí na rima, segue no texto, segue no livro, segue na ideia. Oi, Ferréz. Não, e tem mais, irmão. O cara não precisa concordar comigo, mas reflita. Reflita, porque a gente está pedindo licença para a nossa própria cultura. Agora, um erro dos caras do rap da antiga e dos caras da literatura também da antiga é não saber negociar. Isso é um erro. Nós nascemos, a maioria dos caras tem quinta série, irmão. Você quer que o cara saiba negociar? Nunca teve aula de financeiro. O cara está tocando uma carreira totalmente no entusiasmo, totalmente na luta, pegando o busão, carregando case de madeira. Lembra dos case de madeira? Eu tenho aqui. Carregando case de madeira no busão para poder tocar. E aí o cara quer que o cara seja refinado. Aí tem outra questão também que eu queria colocar. Já que é para pôr fogo, vamos terminar de forma certa. Há essa nova geração também de rappers que falam que são bem-sucedidos? Mentira. São mentirosos, mano. Eles falam de negócios, mas não são homens de negócios, tá ligado? Homem de negócios é o dono da Kings que sabe fazer negócios. Os caras que ficam falando, buzinando, não, nós somos homens de negócios, o que não sei o quê. Os caras da antiga não sabem negociar. São pedintes, vão pedir patrocínio, vão pedir conexão, sabe? São pedintes, irmão. Não são homens de negócios. Estão lendo o livro do Jay-Z, mas estão comprando regra de pedinte. Então, só queria deixar claro isso. E muito buchicho que vocês veem de rapper novo falando que é homem de negócio não vai para grupo. O verdadeiro negócio é você fazer sua planilha financeira, é você estudar o lado financeiro da coisa, tá ligado? Você quer tocar um grupo, um grupo é uma empresa, não é não, God? O grupo é uma empresa, não dá para brincar. Tem que ter estoque, tem que ter uma agenda, você tem que se preparar para a coisa. por mais que a gente tenha na quebrada, a gente tem que entender que o feirante é um homem de negócio. Um bolso é para receber o dinheiro, o outro é para gastar. Ele tem que viver olhando os dois o tempo todo para saber qual que está maior, tá ligado? São coisas básicas que dentro da nossa cultura não se fala de dinheiro também na nossa cultura. Ninguém é bem sucedido, você já percebeu? Na nossa cultura, todo mundo é fodido, porque se você falar que é bem sucedido, o cara é contra você. Você vai falar, ah, mano, o cara é bem sucedido, eu gosto do Marte, eu gosto do cara que está quebrado, eu gosto do cara que temos que parar com isso também, tá ligado? É uma falácia, a gente tem que ver nosso povo bem, não bem para ostentar um carro milionário enquanto o outro está passando, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando bem para você poder fazer sua família ter um futuro melhor, para a próxima geração ser melhor do que a gente foi. Eu acho que você tem que construir uma geração no meio do caminho. Certo. Poxa, Ferréz, eu fico muito feliz, Manda, a gente poder estar em uma live com uma grande quantidade de pessoas, podendo trocar uma ideia, sabe, nesse nível, e é num nível pesado, é num nível que dói. Gente, a mudança da sociedade brasileira, o seu modo desoperante, não dará sem dor, não se dará sem dor, e nem sem perdedores, tem gente que vai ter que perder algo, privilégio, né? O professor Milton Santos, ele falava da seguinte forma, a sociedade brasileira não pode ser vista como uma democracia, porque quem tem dever, humilhado, ele não tem dever, ele é humilhado, como você falou, é pedinte, e agora quem tem direito, ele não se contenta com o direito, ele quer privilégio. Então, o princípio que se diz da sociedade social, da democracia, da sociedade democrata, não se bate, nem a democracia que a gente sabe que não existe, que os caras colocam como utopia, ela não se coloca no Brasil. Sabe? Então, é essa relação que tem que ser mudada, e isso não vai ser mudado, mano, sem disputa, sem debate, sem confronto, sem um lado falar assim, mano, nós vamos ter que ceder. No país da bola, o que vai gerar, mano, o jogo, o jogo honesto, é a bolinha. E olha como o Ferreira está, o Ferreira não recuou em nenhum ponto no que ele falou, na mesma hora, ele foi muito elegante para dizer que você pode discordar, sabe? Então, essa é a temática, e essa é a pegada, a pegadilha de quem, sabe, vai estar aliado, mesmo numa caminhada dura, a transformar o Brasil. O Brasil não precisa de consenso, o Brasil precisa de debate, mano, a princípio, para depois ver quem é que fica com nós. Porque tem muita gente entre nós que não está com nós, e não é de nós, mano. Essa que é a cena. E a gente tem que perceber isso, e perceber de forma madura, madura. Não é, sabe, aqui não tem mimimi, dó, remi, rap nacional. E aí, Ferreira? Gente, mais uma vez, deu uma travada, pedi para todos aí os seguidores do GOG, gente, vamos seguir o Ferreira, o Ferreira está aí como Ferreira oficial, certo, no Instagram. Estou como GOG poeta, esse debate pode começar agora, e não tem hora para terminar depois trocando ideia. Eu sou uma pessoa que eu atendo as pessoas, pode me escrever, certo? A gente está aí para o que der e vier, para trocar ideia, para que as pessoas que discordam, sabe, debater depois, trocar uma ideia, fazer uma pergunta, ver para que lado, sabe, que tem que caminhar, por que o GOG está falando isso, por que o Ferreira é tão duro na sua fala, sabe, é um cara que está no fundão da Zona Sul trabalhando, você vê, o Ferreira, antes de qualquer coisa, é um cara que entrega, mano, 100 refeições por dia, 102, que entrega 80 cestas básicas, saca, através de um projeto que ele criou, e um projeto que ele é o bolso do bagulho, mano, é louco, então, sabe, tem que respeitar, tem que respeitar. Maurício, o bicho está pegando, negão, mas pegando no bom sentido, gente, aqui, eu fico, eu tenho a certeza que tudo aqui, nada vai ser levado para o pessoal, mas tem que ser levado para o pessoal, para a galera, não é para o pessoal, é para o pessoal, e a gente vai trazendo esse debate, e eu já sabia que o Ferreira é pesadão mesmo, e a gente fica feliz por ter essa discussão e por ter um debate tão franco aqui. O Ferreira está voltando, gente, vamos esperar um pouquinho, ele deve estar lá dando um ar. Aí, o Maurício DPS também está falando da mesma forma, Gogue, essa é a ideia, e o Maurício, mano, ele tem pele clara, só que ele tem consciência da situação, está com nós, nunca ramelou com nós, Maurício, sempre com nós, sempre por nós, então, aí a cor da pele não influi em nada realmente nesse momento, saca, na nossa relação. Agora, o Maurício sabe que se os homens chegar e o Gogue estiver do lado, os caras vão pedir primeiro para o Gogue abrir as pernas e vai perguntar para o Maurício, ele vai dar geral no Gogue e vai perguntar para o Maurício se eu estava incomodando ele. Essa é a realidade, o Maurício sabe disso. Então, se a gente fechar de igual nisso aí, não vai ter discussão, não vai ter discussão. Mas, quando a gente não percebe isso e não admite isso, é onde dá o problema, é onde surge o país da democracia racial, sendo que não existe democracia racial no Brasil. Existe o preconceito racial e o racismo estrutural, cultural. Vou pedir para todo mundo, pensa no escravo aí, no escravo. Já sei a cara que você pensou. Tudo isso é o racismo cultural, é o racismo estrutural, é o racismo do Estado, que é colocado. Ferreira, teve uma propaganda do Conselho Nacional de Justiça, poxa, que é o que gerencia tudo, é que deveria ter um equilíbrio, e ele fez uma propaganda nacional para os caras saírem do crime. Aí ele pega um rosto branco e ele faz a barba de um lado e o cara sorrindo, e do outro, sem luz, o mesmo rosto barbudo, e um lado era o lado da vitória e o outro era o lado da continuidade no crime. Eu entrei com a ação na justiça, mano, e nós conseguimos tirar essa propaganda, porque isso é racismo. Bora. A questão é tão complicada que quantas vezes eu andando com o Negredo para fazer show, os polícias paravam nós e me separavam e falavam, fala a verdade, você está sendo sequestrado? É nesse nível, irmão. Então esses caras, eles choram, reclamam, choramingam de carreira, espaço para a gente. quando eles entram no espaço, não se engane, a primeira coisa que eles puder entregar, eles vão entregar, é trocar a cabeça. Então, quantas vezes eu vi o cara pedindo espaço para cantar, e depois, quando ele conseguiu um espaço maior, ele fez uma música que ia contra uma mina negra. E aí eu falava, irmão, peraí, a primeira coisa que você fez quando fez sucesso foi fazer uma música falando de uma mina negra. Ah, mano, é o que está vendendo, é o que está tendo. Então, os caras, eles facilitam, negociam e se entregam. Tá ligado? Então, o recado que eu dou para vocês está do outro lado, para de curtir bunda mole, vai curtir rap de verdade. Existe cara que está trabalhando todo dia, que está lutando para te dar um bom rap por mês, por ano, o que seja. Vai curtir esses caras, pega o CD antigo e ouve, pega o disco antigo e ouve, e só ouve rap novo se o cara é contundente, se o cara está fazendo uma coisa de verdade, se não está discriminando a mina, se não está querendo empurrar álcool no seu rabo, se não está querendo fazer você fumar maconha o dia inteiro, vai nesses caras. Tá ligado? Porque o bem para o nosso povo são poucos que querem. A ideologia tem um preço, a maioria dos caras não está pagando preço, está para negócio. O que colar, o cara vai. Tanto o rapper de idade quanto o rapper novo. Tem muito cara que está para negócio faz tempo. Então, escolham os bons, porque quando você não potencializa o bom, você potencializa um cara que vai denegrir a sua imagem. o cara usa até essa palavra de denegrir a sua imagem. Entendeu? Então, toma muito cuidado. O que a gente faz, Gog, há muito tempo é um trabalho de militância, de consciência e muitas vezes a gente passa por errado. Não tem problema, eu não tenho medo de passar por errado. Eu tenho problema de o dia que todo mundo estiver aceitando o que eu falo. Porque o que o nosso povo tem que ter é a discórdia, a discordância no debate. A gente só evolui quando a gente debate, quando a gente questiona o outro, quando a gente não engole tudo o que o outro falou. As igrejas só estão cheias de pastores falando porcaria porque as pessoas engolem tudo o que um pastor despreparado fala. Enquanto a vez um bom pastor, um pastor de vila, um cara que quer o bem do seu povo não tem esse espaço porque não é charlatão. Entendeu? Então, as nossas mulheres são vitimadas, as nossas mulheres são abusadas e tudo isso começa muitas vezes numa música. E tem muitos desses caras que beneficiam dessas músicas aí também. A gente não pode esquecer isso jamais, cara. O que faz a cultura, a cultura legitima o ato na rua, mano. Isso. Embaçado, hein? A cultura legitima o ato na rua. E é isso, mano. Pô, Ferréis, a gente fica muito feliz, mano. Eu fico muito feliz de poder receber você aqui na live, no GOG Convida, da gente provocar essa erupção, esse débito aí. Eu tô falando aqui, ó, gente, vamos fechar a live e o povo, não, não, vamos continuar. E eu tenho que perguntar, né, gente? Ferréis, como é que tá o tempo? Você pode ficar com a gente mais um pouco? Vamos aí, vamos aí. O que precisar, nós estamos juntos, vamos fazer. Então, mano, eu queria... A gente já... Sabe, é uma ideia, gente, que isso aí, esse tema não vai... Ele não vai expirar aqui, tá ligado? Você tem que buscar informação. Ferréis, eu queria que você indicasse alguns livros, eu indico sempre livros para as pessoas, alguma coisa... se você... Tá dando palmi? A gente fala nessa cena, por que a gente insiste, né? Os caras, pô, mano, mas o rap mudou e vocês continuam com a mesma letra, com o mesmo tênis, o mesmo bagulho, é porque as coisas não mudaram, né? E se você... E a informação, a base, né? A base de leitura é algo muito importante para que você possa entender por que a gente não muda. Então, eu queria que você falasse nesse ponto também, até para a gente mudar um pouquinho, dar uma descansada, depois a gente volta na pancada de novo e... Não, o que é fora? Eu sabia que você ia tumultuar assim, no sentido de trazer esse bom debate para cá. E eu estou aqui indo para carregar o celular que está... A bateria está quase indo, mano. Opa, gente. Não, e sabe o que é louco? Sabe o que é louco? Que é o seguinte, quando os caras é para criticar o Buzo, por exemplo, vamos falar do Buzo, certo? O Alessandro Buzo, Buzo, escritor, monstro, zona, né? Outra zona, não é a Zona Sul, o Buzo, certo? Mas quando é para falar do Buzo, os caras me procuram esse dia e falaram, ô, mano, o Buzo, ah, eu não li mais nada dele, o Buzo não lançou livro esse tempo e eu achei que o Buzo errou aquilo e aí eu falei, no que você acha que ele errou? Não, ele tinha que ter mantido a loja, tinha que ter feito tal coisa, tal coisa. Aí eu falei para o Buzo, cara, irmão, pensa só, você pegou um paulista morando em cima de um córrego, dá para ouvir? Estou te ouvindo ainda, está quase travando, mas... Vamos lá. Pode falar sobre o Buzo. Aí você pega um cara que está morando... em cima de um córrego, num cômodo só, certo? O cara mal, mal terminou o colegial. Caiu? Está cortando. está cortando um pouquinho. Deixa eu voltar com você, vai. É melhor voltar. Gente, estamos com o escritor Ferraz aqui, ao vivão, no blog Convida e vamos voltar ao debate. Ei, Carol, ei, time. Nossa, está bom demais aqui. Nós estamos com um debate pesado. Tudo bem com você, casal? Esse que eu não estou. Todo dia. Não estou correndo agora, né? Ferraz, bora lá. Alessandro Buzo. Mano, não estou te ouvindo. Vamos ter que voltar de novo. Está zico o papo. Vamos lá. Continua ruim. Acabei de ler ontem o último livro do Ferraz. Pesado. Meus livros do Ferraz são pesadão mesmo. Vamos tentar aqui trazer o Ferraz de novo. Ele está falando... Gente, lembra, lembra que ele está falando agora do Alessandro Buzo, nosso parceiro suburbano convicto. O Buzo é um gigante. É a minha opinião. Vamos ver o que o Ferraz diz, né? Vamos ver. Nós estamos aí também com o pastor Fábio Bezerril, pastor que é um parceirão, é um pastor progressista. E quem viu a live do pastor Bezerril viu o tanto que a gente pode trocar ideia e é desse jeito. Opa. E aí, Neu? Bora, bora. Buzo. Então, Buzo. Aí o mano, ó, num cômodo, o cara trabalhando, lidando com família, tudo, com tudo que a gente tem de problema dentro da quebrada, aí o cara, a primeira coisa que o cara faz é montar um trailer na frente da casa dele, montar um festival de hip hop. Ele começou cuidar da carreira de alguns artistas do rap, depois ele montou uma livraria, depois ele montou um programa na Rede Globo para divulgar talentos da periferia. E aí o cara tem a coragem de falar para mim do Buzo. Fala, irmão, o que você fez? Você fez um projeto na sua vida? Você chegou a... Pois é, rapaz. E os caras falam do Buzo. Pô, aí o cara quer... O cara falar do Buzo, o cara tem que lavar a boca e trabalhar 10% do que o Buzo trabalhou, tá ligado? Então, quer dizer, é muito difícil você agradar todo mundo, não tem que agradar mesmo, cada um tem que ter a sua história e tal, mas nós temos, Rafa, que valorizar o nosso povo, mano. Nós temos que valorizar a nossa cultura, não se precisa de cultura para a periferia, se precisa de cultura da periferia, mano, valorizar a nossa cultura. E tem essa dificuldade, né, mano? Sabe, o Buzo, aquela suburbana convicto, no centro, né, mano? E ele fala, pô, eu conversando com ele, pô, o Gorg, tá difícil de continuar, difícil de continuar, e quando você vai para a galeria, os caras falam, ah, mano, é muito longe, eu falei, mano, tá no centro, bora, bora reforçar, sabe, bora adquirir o livro, se fosse um alívio internacional, os caras estavam lá. E outra coisa, eu queria que você falasse do sentido, nesse momento também, mano, para a gente fugir um pouco desse assunto, da autogestão, mano, você que é empreendedor. Então, os caras pensam que a gente fala assim, pô, os caras são criativos, na realidade, é para sobreviver, mano. A gente fala assim, mano, ninguém acreditou em mim, eu mesmo lancei, eu criei o primeiro selo independente de rap do país, e os caras, porra, agora que tu é gênio, eu falei, não, não queria fechar as portas. Eu não queria fechar as portas, então, diante disso, eu criei um selo em 93, e depois lancei um monte de grupo por aí. Então, quer dizer, outra coisa, Ferréis, você falou no início que muito grupo tosse e conta o outro. Um dia vai dar saudade, sabe por quê? Porque quando acabar todo mundo, uma dorinha só não faz verão, mano. Aí os caras falam, pô, que tempo, sabe, aqueles meus inimigos, aqueles meus concorrentes daquele tempo, como era bom ter aqueles caras. Porque diante daquilo ali, eu conseguia, né, mano, pelo menos odiar alguém. Hoje, sabe, ninguém ouve o meu trabalho, então não tem nem com quem brigar. É louco isso. Não, e tem mais, eu vou te falar, nós não somos concorrentes de ninguém, cara. Nós somos tudo complemento um do outro. O público que gosta de você, ele vai gostar de algum trabalho meu, ele vai gostar de algum trabalho do Eduardo, ele vai atrás de algum trabalho do Sabotagem. Essas pessoas vão se aprimorando e vão atrás de depois um Dostoyevsky, sabe? Então, nós, às vezes, somos a catapulta para poder o cara pegar um outro autor e dali abrir a mente dele, ele fazer uma faculdade, ele cuidar da família dele melhor, ele tratar a esposa dele com carinho, a esposa dele criar um filho melhor. Nós só somos catalisadores dessa grande ponte, entendeu? Mas quando o cara se fecha e olha só para o próprio ego, só a própria carreira interessa, ele deixa de fazer algo real. Ó, você vê que um governo que nem o do Bolsonaro, ele não governa para o povo porque ele não tem uma coligação real com o povo. É que nem igreja de quebrada. Se a igreja é de verdade, a própria população fala, não, ali é embaçado, ali os caras vêm com nós. Se a ONG é de verdade, o cara fala, não, aquela ONG é de verdade. E assim é o rapper, assim é o escritor da periferia, assim é o músico, o roqueiro, o punk, tanto faz. Se ele for autêntico, se ele tiver coligação, ele conquistou o bairro dele primeiro. Ele não fez o inverso, conquistou o mundo e depois o bairro. Ele tem uma coligação com o bairro real, sabe? Mesmo que essa coligação, você não precisa estar todo dia no bar fumando maconha nem bebendo. Não é isso que eu estou dizendo. É uma coligação espiritual que você leva o nome do bairro para outro patamar. Entendeu? Ser produtivo e criar uma marca como eu criei, vem disso, vem de querer dar para a comunidade uma roupa de qualidade. Eu não aceito fazer uma roupa de má qualidade. Eu não aceito fazer um boné ruim e vender para o cara por 20 reais. Aí o cara fala, pô, mas aí os bonés é caro, porque é caro, irmão, mas o meu funcionário é registrado. É caro, mas eu pago os impostos da loja. É caro, mas eu pago o desenhista que criou o logo, sabe? Não é nada expropriado, não é nada exploratório. Tudo que a gente faz é legítimo. As nossas roupas são feitas no Grajaú. Se eu quiser ter roupa na China, eu ia te vender uma camisa 20 reais. Mas eu não quero explorar ninguém na China para poder um mano de favela usar uma roupa de 20 reais. Entendeu? Então, foi uma decisão que eu tomei. Então, a pessoa não é obrigada a respeitar essa decisão. Mas a roupa, ela é um luxo também. A roupa não é uma alimentação, entendeu? O cara não é obrigado a comprar ou não. Ele é obrigado a comprar se ele conversa com a ideologia da marca. Então, muita gente hoje fala, ah, mas eu não uso essa roupa porque é isso e aquilo. Aí o cara vai lá e compra um boné americano do Kanye West, que apoia o Trump, certo? E ele acha bonito ele usar o Kanye West que apoia o Trump. Ele acha bonito ele usar um rapper que ele não sabe a história e era um rapper estrupador, tá ligado? Como vários que a gente sabe aí da gringa, que são estrupadores, aliciadores de crianças e o cara usa o cara na camiseta. Assim como as rádios não tocam o nosso som, mas vão lá e tocam o som gringo. Mas não dá ponto para a gente. A gente tem que pagar a bala para tocar na rádio. Então, contra tudo isso, a gente tem que ter conhecimento para poder o movimento voltar a crescer, para poder o movimento de base voltar a crescer. Porque esse movimento nunca vai acabar agora. Nós somos teimosos o suficiente para continuar. Nós somos teimosos. O povo está fodido. Nós vamos estar tudo de barba branca aqui e vamos estar tumultuando. Entendeu? A gente é teimoso. É louco. A gente fica muito feliz. Eu queria mandar um forte abraço para os parceiros do Sobrevente de Rua. Fizeram uma live ontem. O moleque da cidade de quebrada, mas eles moram... Depois da Rocinha, é a maior favela, comunidade urbanizada do país. Com quase 150 mil habitantes. O pôr do sol e o sol nascente. Os moleques estão lá, mano. Trampo, trampo social, sabe? De porta em porta, ajudando, entregando cesta básica, fazendo o bagulho. E ontem eles lançaram, fizeram um ao vivo. Como sempre, você sabe que o trabalho foi bem feito, mas a comunidade cola mais ou menos. Tinha outras lives sertanejas, rolandes, estava todo mundo lá. A favela estava lá. Mas o trabalho do Beto, do time do Beto, de todo mundo, saca? Tem uma garota que está surgindo agora e ela vem do Sobrevente de Rua, ela participou comigo em alguns shows. Estou levando ela para as cidades. Muito talentosa. Você vai ouvir falar, Negão? Rebeca Realeza. Não. Rebeca Realeza. Vamos ouvir. Então, Rebeca Realeza. Vamos ouvir. É o talento que o Sobrevente de Rua apresentou para o Brasil e que eu estou amplificando a caminhada dela. Assim como posso, tem disco lançado agora, a Frontosa, o nome do disco dela. E a gente fica muito feliz porque toda essa dureza que a gente tem na fala, ele se contrapõe a um coração revolucionário, mano. O coração revolucionário, ele chora, mas ele tem que ser duro, mano. Porque se você não avançar no bagulho, se você não for duro agora, você vai ter que chorar depois. E a gente já chora há muito tempo. Então, quando o Ferréis traz algumas reflexões polêmicas, na mesma hora, quando você vai puxar a ficha do bagulho, você fala, mano, tudo que o cara está fazendo, olha essa cena gigante, mano. E ele falando duro desse jeito é porque realmente tem que ser duro. Gente, eu sou a prova viva desses bagulhos e tudo. Porque, sabe, Ferréis, eu sou assim, todo dia, mano, na superação. As pessoas pegam, depois de 30 anos de caminhada, depois de 12 discos lançados, mais de 300 músicas gravadas, fazendo live todos os dias. Os caras olham para mim, olha, porra, até as rugas chegou, o cabelo branco está chegando. E aí, Gogo, você está cantando ainda, mano? Eles perguntam, pô, você está cantando ainda? Eu falei, mano, você parou? Eu falei, não, não separei e nem parei, mano. Você parou, Gogo? Não, não separei e nem parei. Você me acompanha mesmo? Quando você me acompanhou? Qual o meu primeiro disco? Que ano que foi lançado? Qual a música minha que você sabe? Tá, canta um pouquinho. Ah, eu falei, não, essa não é minha, não. Os parceiros meio conhecidos. Saca? Então, é muito louco, mano. É muito louco essa fita. Porque muita gente que bate de frente, quando você vai ver, ele não tem fachada. Ele não tem fachada, ou só tem fachada, né? Saca? Eu vou te falar, a gente tem muita coisa boa para falar também. A gente tem muita gente militante do bem nesse momento, nas periferias, nas favelas. A gente tem muita gente, quando eu vou fazer palestra em faculdade, universidade, tem muita gente que veio dessa instituição, escola, e falou, eu bebi muito dessa fonte, me inspirou. Hoje eu só sou professor por causa do rap que eu ouvia, por causa da literatura que eu li. Então, eu acho que o nosso trabalho está sendo feito, sabe? Eu vejo muita gente apavorada, aí tem que dar certo, tem que acontecer. Irmão, está acontecendo um milagre todos os dias. Nós estamos orientando um povo, que não gostava de ler, um povo que não presta atenção na letra, muitas vezes, que tem dificuldade cognitiva, por causa da má alimentação, de onde a gente veio, do despreparo, de nascer perto de um córrego. Nós estamos numa vantagem tremenda de poder fazer essas pessoas leerem. Cada pessoa hoje que abre um livro dentro de uma favela é uma vitória tremenda para a gente. Então, a gente, às vezes, dá muito também espaço para o inimigo, sabe? Fica ali vendo o que o inimigo está fazendo, fica ali catingando, em vez de ir para as pessoas que estão construindo esse país, que estão lutando pelo povo de verdade. Você falou uma coisa muito importante, que foi os partidos de esquerda, que também não estão presentes nesse momento dentro das favelas. Realmente, a militância foi perdida, tem poucas pessoas de esquerda dentro das quebradas, mas é sempre importante a gente lembrar que com a esquerda a gente ainda conhece os olhares e a gente ainda tem um caminho a trilhar, quanto que a direita, a extrema direita, nunca privilegiou a gente, nunca olhou para a nossa raça, não gosta da nossa raça, não gosta do nosso entendimento, tá ligado? Então, tem uma diferença aí. A gente, num momento desse de politização extrema, a gente tinha que estar falando de engajar as pessoas, principalmente porque o povo da periferia, ele não é engajado em nenhum momento, ele aprende a odiar a política, como se nada da vida dele fizesse parte da política. E a política está presente desde que ele nasceu, está presente em todos os momentos. Quando a gente vira as costas para a política, a gente deixa eles votarem o que eles quiserem, a gente deixa eles legitimarem o que eles quiserem, a gente deixa os nossos shows serem fechados, as nossas editoras serem fechadas, porque depois que sai uma lei, você não pode fazer mais nada. Então, por mais que muitas pessoas odeiam os políticos, não odeie a política. Entenda a política, participe da política, porque a sua conversa com sua mãe, com seu pai, com sua filha, também é um ato político. E até não fazer nada agora, é político. Quando a pessoa se ausenta, quando ela não dá a opinião dela, ela também está cometendo política. Gandhi cruzava os braços, e toda a Índia cruzava. Os ingleses ninguém tirava, com guerras, com tudo, e Gandhi pegou, que é o princípio, é a origem ali do princípio da desobediência civil. Então, nós podemos ser desobedientes civil, mano. Quando você não liga 190 para resolver o problema com o seu parceiro, é desobediência civil. É, porque o cara mantendo um problema aqui, o povo fica louco comigo. Eu falei, mano, liga para a polícia, mano, vamos resolver o bagulho. Gogue, vamos entregar o cara. Não, mano, entregar o cara, está louco. É a mesma coisa, Ferreira, as pessoas pegam e falam assim, mano, o Gogue, aquele cara ali, o ato dele, ele merece cadeia, ele tem que puxar uma cana. E eu falo, mano, para você ser contra a cadeia, você tem que ser contra a cadeia em qualquer ponto. Você tem que ser contra o encarçamento. Porque, quando você pega e fala, mano, vamos prender esse cara por um motivo que você acha justo, do lado cola quem? Cola Jair Bolsonaro. Fala, mano, vamos fazer o seguinte, companheiro, está ok, vamos prender esse cara, mas depois você fecha comigo ali na redução da maioridade penal? Você fecha comigo também? Estou votando com você aqui, vota comigo ali. Ou seja, mano, os caras sabem para que vieram. E nós temos que aprender para que nós chegamos, para que nós estamos. Então, segurança pública, mano, é livro na quebrada. Segurança pública é biblioteca, mano, frequentada. Segurança pública é letra de rap consciente, consistente. Isso é segurança pública. Nós precisamos, na quebrada, Ferraz, diante de tantos traumas, de tantos problemas, nós precisamos de PC, mas não é polícia. Nós precisamos de psicólogo, nós precisamos de psiquiatra, nós precisamos, sabe, de entender nossos traumas, de buscar a origem dos bagulhos, de tanta contradição na mente da gente. É isso que a gente precisa. Mas você acha que os caras vão mandar psicólogo para cá? Sabe? Por que a política de cotas é importante? Porque nós temos que ter advogado, mano, nós temos que ter promotor público, porque o promotor, aquele que faz o juiz bater o martelo, ele nunca morou na quebrada. Ele nunca morou na quebrada. E a literatura, o texto, a palavra, é que vai te dar a coordenação, a leitura, a interpretação de texto para um dia você pegar e enfrentar um bagulho, um concurso, um tema aí, e você ser um promotor e lembrar, e ter pelo menos a lembrança da sua quebrada. Porque você fala assim, ó, mano, você vai falar, mano, de tudo que esse cara está falando aí, 40% é realidade. Não é 100% mentira como você está falando, não, seu promotor. Tem uma verdade aí. Então, quer dizer, para ter justiça e não ter vingança, para ter equilíbrio na balança da justiça, a gente não vai poder dar essa pena toda que vocês estão querendo dar, não, já que vocês acreditam em grade. Pô, mano, fica atrás de uma grade um dia. Eu estou de quarentena aqui, eu não aguento, eu abro o portão, eu vou para fora, eu tomo sol. E a diferença é essa da cadeia que a gente inventou, a cadeia, a masmorra, Ferréis, é a coisa mais antiga que tudo, mano, sabe? É lá atrás, a gente não conseguiu inventar nada, nada que pudesse superar essa fita da cadeia, da prisão, e pior de tudo, da prisão física e da prisão mental. Sim, e tudo tem cura, só que eles não querem dar a cura correta porque não é interessante. O sistema vive dessa doença. O sistema vive dessa doença. A sociedade, ela lucra com essa doença, enquanto estiver dando lucro, enquanto pessoas estiverem enriquecendo com o sistema prisional, as pessoas estiverem ganhando, todo lugar no mundo tem o mesmo modelo, você já percebeu? O cara fala assim, eu sou hippie, eu vivo fora da cultura normal, só que ele é um hippie de cabelo grande que faz artesanato de arame. Você vai para Bangladesh, o hippie é igual. Você vai para os Estados Unidos, o hippie é igual. Ou seja, o hippie é um padrão. Ser hippie é um padrão. O tráfico também é um padrão. Em todo lugar do mundo que tem as drogas proibidas, o tráfico é um padrão. Existe um modelo de tráfico padrão. E no terceiro mundo, esse tráfico tende a ser mais violento, porque é isso que vai gerar a economia fantástica da desigualdade. Entendeu? Então, são coisas tramadas. A cidade, ela é construída da forma opressora para poder ter muita gente pobre e ter alguns privilegiados. Não tem como não ser assim. Não tem como não ser construído para essa forma. Entendeu? Para ser construído de forma correta, nós tínhamos que ser um país. Um país, Gorg. O Brasil é um monte de gente aglomerada. É um monte de gente montando suas próprias gangues. Então, o cara consegue ter um supermercado na periferia e ali ele monta uma gangue para ele dentro do supermercado. Ele começa a boicotar o supermercado do lado, ele começa a comprar caminhão com o frete roubado para ter um preço melhor. O cara faz um inferno com o pouco de poder que ele tem. Sabe por quê? Porque o poder político ensinou para ele que é dessa forma, que é da forma de gangue, da forma de faccionar como crime, que as coisas vão funcionar. Então, nós estamos num problema cultural endêmico e o problema cultural é sério, onde todo mundo tira benefício de tudo. E isso não é um país. Um país é você olhar para o outro e falar ele está pintando a casa dele, eu não vou pintar a minha por inveja, eu vou ajudar ele a pintar a casa dele. Ou eu vou lá e falar parabéns para a sua casa. Não. A gente olha e fala maldito, está pintando a casa dele porque ele acha que ele é melhor que eu. Então, é um problema cultural endêmico, uma coisa plantada. E aí, onde entra a programação de televisão nisso? Nas novelas. Quando eu aprendi a escrever novela, eu vi o poder da manipulação na escrita. E a novela é um instrumento para gerar infelicidade constante. Por isso que irmã trai irmão, pai pega filha, que é para atrair dentro de casa. E aí vai falar, puta, parece um papo evangélico. Mas não é. nessa parte é correta. A desestruturação da novela é endêmica para desestruturar a família brasileira. A gente não tem que ser feliz. Gente feliz não consome. Só gente infeliz consome. Só gente mal amada consome. Que aí você vai comprar o carro para poder ofender. Você vai pintar o cabelo para poder ofender. Você vai comprar o revólver para poder matar. Então, nós temos que ser infelizes. E nós somos direcionados por um poder que mais de 80% da população vê novela o tempo inteiro. e compra dessa mídia morta. Compra dessa coisa mal feita que se fala que é bem feita, mas não é. Só o modelo televisivo é bem feito. Mas a estrutura de cena, a construção dos diálogos é mal feita. E tudo isso é para trazer a síndrome que eu chamo de novela dentro de casa. E aí o cara, dentro das relações dele de amizade, aí vamos lá, estamos na favela. Quando a gente está dentro da favela e o cara comenta estou chateado com a minha mulher. O cara fala manda a vagabunda embora que se foda você não precisa dela. porque ele foi educado dessa maneira. A grande escola da vida dele é a novela, é a discórdia, é a comparação. Ferreira, nós temos um minuto, conclua, porque fecha a live em um minuto e quinze. Rapa, siga o Gogue nas redes sociais. Se você puder me seguir aí, tiver a vontade, pode seguir a Ferreira Oficial ou no meu canal. Eu tenho um canal na internet também que a gente vai estar pondo essa conversa para ficar eterna. É só pular canal do Ferreira no YouTube, tá bom? Leiam. Vocês pediram várias indicações de leitura. Eu vou dizer aqui, falaram de Turô aí nos comentários. Turô é fantástico. Marcelino Freire, para você descobrir o seu verdadeiro país. Florencio Mutarelli, que tem uma literatura fantástica também. E Paulo Lins, se você puder ler. Lima Barreto. A gente pode falar disso a vida inteira. E a gente falou de Carolina Maria de Jesus. Leiam também Carolina Maria de Jesus. Você vai descobrir um pouquinho da nossa ancestralidade, da nossa rainha da literatura marginal. Tá bom? Obrigado, Ferreira. Satisfação. Você está aí. Sensacional nessa pose aí, mano, com nós. Obrigado por tudo, Ferreira. Eu que agradeço. Amanhã, mais uma edição às 17 horas. Gogue com vida.